Olá, meu nome é Yasmin, eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre a minha experiência enquanto graduanda do curso de psicologia da FEP. Eu escolhi a psicologia porque eu sempre me interessei pelo comportamento humano, pelas funções mentais e o curso de psicologia da FEP nos apresenta um corpo docente muito competente, muito qualificado, que nos ajuda a realizar reflexões e aprimorar o nosso conhecimento teórico que é tão importante para a nossa formação. Além disso, a instituição e o curso nos dão oportunidade de realizar muitas experiências práticas durante a graduação através de observações e estágios que são realizados dentro de instituições, empresas e escolas e dentro da Clínica Escola de Psicologia da FEP, que é onde a gente realiza vários atendimentos, de diversas modalidades, sempre sendo supervisionados por um professor. Então, de forma geral, o curso nos dá uma base muito sólida para que sejamos profissionais competentes no futuro.